Bom, já de volta do nosso comercial, vamos conversar então com a Josi, porque o nosso tema de hoje é celulite, algo que incomoda, é o bicho papão. Agora, sabe o que eu estava pensando, Josi? Tudo bem com você? Tudo bem, Tamir? Tudo bem, graças a Deus. Já estava com saudades. A gente acostuma com as pessoas, né? E principalmente aquelas pessoas que sempre trazem novidades pra gente. Josi, eu estava pensando no negócio. Quando a criança é pequenininha, bem gordinha, cheia de celulite, ela é uma gracinha, não é? Sim, ela é, mas não é benéfico, né? Não é benéfico. Quando cresce, tem mais celulite, é horrível. Isso, vai ter mais disposição, pré-disposição pra celulite, né? Será que a criança, quando é bem gordinha, pequena, a tendência dela, células gordurosas, vamos falar assim, ela tem essa tendência? O tecido adiposo, que seria a camada de gordura da nossa pele, ela cria muita elasticidade, onde as células têm mais facilidade pra se encher de gordura e formar a celulite. Eu era tão gordinha quando era pequena, gente, sério mesmo, olha, eu brigo com a balança. Vai fazer o quê, né? Mas tem as crianças que são mais gordinhas e não têm celulite, já percebeu, né? Pois é. Elas não têm, então... É aquela criança que vai crescer e depois ela fica bem magrinha. Hereditário. Então, possivelmente, aquela criança que tem celulite já é hereditário. Pode ser um dos fatores, né? Não que seja, mas é um dos fatores também. Viu, gente? A farmacêutica que está falando pra gente. Bom, vamos falar dos benefícios dos cremes e fluidos térmicos no tratamento da celulite. Eu gosto quando a Josi vem aqui porque ela traz produtos e ela vai explicar, ela tem a receitinha dela, né? E você hoje trouxe cremes, isso tudo por causa da celulite? Isso, celulite, gorduras localizadas, ajuda na circulação. Então, são vários fatores que todos os ativos que contêm nos produtos ajudam, auxiliam. Agora, esse aqui, esse grandão aqui, fluido térmico, esse aqui pra que que é? Isso, o fluido térmico, ele vai preparar a pele pra receber o creme. Então, eu falo que o fluido térmico e o creme de massagem com cafeína são dois, um conjunto maravilhoso. Eles andam juntos. Formam uns paizinhos maravilhosos. Por quê? Você vai borrifar o fluido térmico na região que você deseja, né? Bumbum, a barriga, né? E você depois, ele vai massagear até ele absorver. Assim que a pele absorveu, ela vai ficar vermelha e vai esquentar. Então, ele forma o vermelho e esquenta a pele. Pra preparar, pra receber o creme pra massagem com cafeína, pra ajudar na gordura localizada, na celulite, na circulação. Por quê? Porque o de massagem tem vários ativos. A cafeína e os extratos de aloe, centela, arnica, cavalinha, ginseng. Só coisa boa. Então, é muito completo. Nossa, é muito gostoso. Bom, esse creme aí, então, é o creme de massagem com cafeína. Que é maravilhoso. Maravilhoso. Daí, nós temos também o creme termolipotráfico. É isso? Trófico. Termolipotrófico. Termolipotrófico. Olha o nome. Termolipotrófico. Que é o fluido térmico. Ele é, também contém os ativos do fluido térmico em forma de creme. Só que ele contém outros ativos. Então, ele, o fluido térmico, ele vai andar junto com o creme de massagem com cafeína. E o termolipotrófico, você pode estar usando somente ele. Só ele? Ele contém o ativo que vai esquentar também, vai preparar aquela célula, né? Aquele tecido, a pele, pra receber os ativos que vai ajudar na celulite, na gordura localizada, na microcirculação. Em relação a esse creme, o termolipotrófico ou o fluido térmico, eles vão, então, formar aquela parte vermelha que eu expliquei. E essa duração vai ser em torno de 40 minutos, tá? Então, às vezes, a pessoa vai passar, ai, ficou vermelha. Mas é normal. É normal ficar vermelha, é normal provocar o aquecimento. Aquela queimação, assim. Isso, e vai permanecer na pele durante 40 minutos. Então, fica tranquila, já passa o seu fluido, o seu creme, vai fazer uma caminhada, vai andar de bicicleta, vai correr. Porque exercício físico vai ajudar muito mais o resultado. Então, ele é um... vai auxiliar, né? Posso passar e ficar deitada no sofá? Não vai resolver, gente? Não. Você tem que passar e fazer uma massagem. Faz massagem, vai fazer uma caminhada. Ai, posso passar e... Ai, eu sou, né? Trabalho em casa. Então, vou passar de manhã e vou fazer meu serviço de casa? Pode. Tranquilamente. Vai estar agindo. Só não vai passar e ficar sentado no sofá. Agora, deixa eu te perguntar. Eu lembro, assim, muitos anos atrás, eu tenho meus primos que são bastante vaidosos. O que que eles faziam? Eles colocavam um plástico e depois colocavam a roupa pra transpirar mais e pra fazer mais efeito. Será que isso é legal ou não? É, então... Só porque o plástico já vai aquecer mais. É, eu acho muito importante você falar sobre isso. Por quê? Você não pode usar os que aquecem com uma manta por cima. Porque daí vai provocar um aquecimento muito alto. Então, não vai fazer tão bem. Uma que vai transpirar. É, não vai fazer tão bem. Ah, eu posso passar o de cafeína e colocar? Pode. O de cafeína, ele não provoca aquecimento. Ele vai ser pra circulação, pra celulite, pra gordura localizada, mas ele não provoca o aquecimento. O de cafeína você pode. Agora, o que contém nicotinato de metila, que é o ativo que esquenta, é melhor não. Porque você vai massagear a região e vai fazer uma atividade. Então, ele já vai aquecer devido ao ativo. Aí, pra você não provocar um excesso de calor. Interessante isso. Eu lembrei até desse episódio. Bom, qual é o maior causador da celulite? Isso. Os fatores maiores que tem da celulite, seria a má alimentação. Né? A má alimentação, hoje, por nós termos uma vida mais corrida, nós às vezes fazemos um lanchinho que é mais rápido. Então, se for um lanchinho saudável, excelente. O que você não pode é ficar ali, se alimentando com muito açúcar. Então, o açúcar é um vilão, é um grande vilão da gordura localizada e da celulite. Porque o açúcar, na verdade, ele inflama o corpo. Ele inflama o corpo. E a celulite, ela nada é do que uma inflamação. Né? Então, ela vai provocar isso. E o fator hereditário também, ele... A predisposição. Ah, minha mãe tem bastante celulite, eu vou ter? Provavelmente. Então, muito vem do fator hereditário. As mulheres, os anticoncepcionais, fatores hormonais, né? Que entram ali. Por isso que as mulheres têm muita facilidade pra ter a celulite. Muito mais que o homem, né? Porque estão do hormonal. Verdade, parece que ela tem mais sensibilidade, né? Tem, tem. E outra coisa, aquela pessoa também que ela engorda muito rápido, né? Então, ela vai ter um aumento do tecido adiposo. Por isso que ela também vai ter a celulite caminhando com ela. Ah, Tamires, eu vi que refrigerante provoca celulite. É verdade. O refrigerante, ele contém muito açúcar. Por isso. Então, não é só o refrigerante que vai fazer você ter celulite. Um refrigerante, uma comida gordurosa. Ah, eu amo massas, eu vou comer massas todos os dias. Também da celulite. Então, a gente tem que balancear a nossa alimentação. E é verdade. Porque a pessoa que tem muita celulite, fica com a pele seguindo uma casca de laranja, né? Isso, toda onduladinha, né? Toda ondulada. Toda ondulada. Ninguém gosta, né, gente? Vamos se cuidar mais, né? Bom, alimentação, então, gente, ajuda a prevenir. Muito, né? Ajuda muito. Frutas, verduras, legumes, muita água. Mais de dois litros por dia. Quem tem ali já o fator hereditário da celulite, consome muita água, usa seus cremes, faça uma caminhada que com certeza sua pele vai ser muito linda, vai ser mais flexível e o organismo vai agradecer, né? E é verdade. Nós fizemos uma matéria com o doutor Augusto e ele falou o seguinte, tem que tomar bastante água para não ter problema de olho seco. Também. Aí, gente, o intestino, ele funciona bem se você tomar bastante água. Exatamente. Não é? É o combustível do nosso organismo, na verdade, né? É o nosso combustível. É o nosso combustível. Então, cuide-se e cuida também com aquela, eu até comentei esses dias no programa, a respeito das pessoas. Ela compra lá mais 50 laranjas, chega em casa, espreme, ela faz o suco e não devemos fazer isso. Por que não a fruta in natura? Exatamente. Porque daí você não vai ingerir, você não vai chupar 4, 5 laranjas. Não, não vai. Você vai conseguir uma, duas no máximo. Exatamente. Não é? Exatamente. Agora, se você for tirar o suco dela, é mais 4, 5 laranjas para fazer um copo grande de suco. Um copo grande de suco, verdade. Então, gente, é calórico. É muito calórico. E muita gente no café da manhã toma um suquinho de laranja e tal, porque não engorda, não é calórico. Muito melhor você estar se alimentando com a fruta, né? Sim. E por que não a hora que você acorda? Eu tenho por costume. Eu tomo água durante a noite. Até nem deveria. Mas no verão, você pode observar que você toma bastante água até durante a noite e você não vai muito no banheiro, não. Por quê? Você transpira muito. Você está jogando água para fora pelos poros, não é? Pelos poros, exatamente. Você soa muito. No inverno, sim. No inverno, você vai muito no banheiro. Sim, verdade. Eu gosto de tomar água em jejum. Excelente também. Nossa, gente, às vezes eu tomo. O organismo agradece muito. Muita gente, quando eu falo isso, muita gente fala assim, Tamiris, você toma uma garrafinha de água quando você acorda? Aham. Tem muita gente que é bonita, não consegue. Aí eu também tomo? Todo dia? É. Pega hábito, na verdade, né? Sim, porque... Tudo você pega hábito. Como diz um gastro em Cascavel, o doutor Sagaio, que é muito respeitado, ele falou assim que você tomando água de manhã, você reativa todos os órgãos. Exatamente. Eles estão lá adormecidos durante a noite, né? Você toma água de manhã, eles ficam todas sezinhas. É excelente, né? Então, faz bem. A água é o tudo para o nosso organismo. É o nosso combustível. Ah, eu não gosto de fazer caminhada. Você pega o hábito de fazer caminhada. Eu não posso caminhar uma hora por dia. Caminha meia hora, né? Aí eu gosto de caminhar. Então, tudo a gente tem que pegar o hábito. Eu prefiro, às vezes, caminhar do que, às vezes, ficar fazendo musculação, vocês acreditam? Ou sentado no sofá, que é pior ainda, né? O sedentarismo, viu? Outro fator enorme para a celulite. Bom, nós estamos encerrando. Será que, numa próxima, se você puder... Ah, gente, eu tenho... A gente vai falando, né? Porque sou mulher e a gente sabe de todos os probleminhas. Será que dá para a gente fazer uma matéria um dia a respeito de estria? Sim, com certeza. Então, acho que vai ser a nossa próxima matéria. Tem os... Nós temos produtos excelentes para a estria. Eu só não trouxe tudo em um só. Não, tem que ser por etapa. Tem que ser por etapa. Não, eu gosto assim. É, aos poucos. Celulite, gordura localizada, é muito detalhezinho. E quem tiver dúvida, pode ligar na farmácia, pode pedir para falar comigo. E nós vamos conversando, trocando ideia, como eu sempre falo, né? Manipulação é personalizado para cada cliente. Sim. Então, talvez o seu quadro de celulite não seja igual ao do outro. Então, nós conversamos e vamos chegando a uma conclusão. Então, esses são os meus carros-chefe na farmácia. Isso é espetacular. Profissionais da área de estética são apaixonados. Por quê? Por conta do deslizamento dos nossos cremes. Ah, o profissional tem que ter um creme que desliza bem. O nosso é maravilhoso. Eu tenho muitos profissionais que usam ele. Então, pode ser tanto para uso em casa, tanto para as pessoas que trabalham na parte da estética também usar nas clínicas. Isso. Gente, é espetacular. Esse é bom, eu te garanto. Ela até passou isso aqui, o spray, no braço. Ficou todo vermelho. E é isso. Ele aquece rápido. Dá um resultado maravilhoso. Usem. Sério mesmo. É muito bom. Se você gosta de se cuidar, está com o corpinho violão, como dizem, então, passe lá na farmácia de manipulação Laborderme e converse com os farmacêuticos que por lá estão para atender você com amor, com carinho e com muita qualidade. Se não mora por aqui, entre em contato com a farmácia de manipulação Laborderme. Qual que é o telefone de lá? 3621-3637 e o nosso WhatsApp também, 99970-0504. Você volta para trabalhar quando? Você está de férias? Eu voltei, voltei. Já? Já acabou a férias. Então, podem ficar à vontade, pedir para falar com a Josi. Isso. Que eu vou atender com o maior carinho. Verdade. Eu vou te deixar à vontade, porque agora, esse ano, nós terminamos, né? Já o nosso ano com vocês. Então, fique à vontade para desejar um Feliz Natal e um Feliz 2023 para todos. Isso, exatamente. Gostaria de deixar aqui todo o nosso agradecimento da farmácia Laborderme para os nossos amigos, para os nossos clientes que estão ali com nós o ano todo, né? Que vocês tenham um Natal abençoado e um próspero 2023, cheio de saúde, cheio de sucesso. Amém. E o que precisarmos e precisarem, estamos lá para atender cada um de vocês com todo o carinho, toda a dedicação e toda a qualidade que vocês conhecem. Que Jesus o abençoe grandemente. Amém nós todos. Passamos momentos bem agradáveis, né? Com o programa da Tamires e a farmácia Manipulação Laborderme, tanto com a Josi como o Cristiano. Cada um trazendo o seu assunto e deixando vocês clientes bem informados e não clientes. Então, se você está pensando em adquirir bons produtos, entre em contato com eles, né? Isso faz parte. Que Deus o abençoe grandemente. Amém, Tamires. Tudo de bom. Nós todos. Igualmente. Em 2023, estamos aí, ó. Estamos juntos e misturados. O maior sucesso, com certeza. E agora também com essa fabricação também, né? Com essa empresa toda aí que está um sucesso com o Cristiano Barzón e trazendo sempre novidades para a gente. É tudo de bom. Export é saúde, com certeza, para todos nós. Que Jesus te abençoe, amiga. Amém, Tamires. E você também. Amém.